Oi gente, como estão? Olha só, tô aqui sentada aqui ó, esse ar fresco aqui, tá tendo um ventinho muito bom aqui. Aqui no Paraná tá fazendo tanto calor, mas tanto calor, mas agora na parte da tarde deu uma melhorada, tá muito bom, muito fresquinho, viu? E eu decidi daí fazer esse vídeo, né, pra dar um oi pra vocês. Quero mostrar pra vocês agora, olha só que cantinho mais lindo, olha quantas flores. Eu tô aqui ó, cheguei em casa, tô aqui contemplando, né, essa paisagem linda, olha o barulho de moto, sempre tem que ter, né? Presta atenção, agora. Nossa, é assim, né? Mas vamos deixar assim como tá, né, porque não tem jeito, né? Olha só, eu vou mostrar agora pra vocês aqui a paisagem aqui na frente de casa como que é, tá? Olha só, gente, que lindo que é aqui ó. Aqui ó, tem um pé de banana, né? Tem banana, tem umas plantinhas. olha só, olha só na frente de onde eu moro, soja, plantação de soja. Olha só. Ali esses pés de banana, ali que vocês estão vendo, foi minha mãe que plantou, tem banana, né, o dono ali do soja, ele deixa, né, plantar. Ali tem um pé de amora. Olha, tinha flores também, né, mas devido ao calor morreram, quente por aqui, mas essa é a paisagem, olha só. Tudo muito lindo. Lindo demais. Olha o canto das cigarras. Tá anoitecendo já. Agora são sete e meia, né, já tá anoitecendo. Hoje tá demorando um pouco mais para anoitecer. Então é isso, que é o lugar, né, da gente de onde eu moro. Olha, escutem, cigarra. Tem gente que não gosta do barulho de cigarra, né, eu gosto. Eu gosto muito. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Olha de novo as cigarras. Nossa, eu adoro. Eu adoro esse barulho de natureza, assim, a cigarra, essa época. Ai, eu adoro muito. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço a cada um de vocês, tá?